Eu tô bem, na minha altura A tua vida do veneno, o veneno circula O elevador deve saber O meu descanso é voltar à cura Vem, é sonhadora Se eu tenho a mente, me faz ver Através das portas de anel, pra pensar espelho O meu descanso é voltar à cura Pra ficar sojando, o veneno circula O meu descanso é voltar à cura O meu descanso é voltar à cura Liderado com fumaça ativa Os olhos sentem um esplêndio, perfeição saiba Sabe a energia, revelando o laço, fecha o terra Se ligando pelos olhos e ouvidos Verdadeira odiseira na cera Sempre ativo na entezona Quando ela vive a soja via Ela só vence em amônia Tô no caminho do plantão julgar Pra ficar sonhando depois que acordar Tô no caminho do plantão julgar Pra ficar sonhando depois que acordar O vermelho é a barata, a pintura do pão A fumaça era grande e subia no céu Inuminismo no domínio do sul Pra me organizar tão longe pela quantidade que se consome O paraíso dessa vez que logo Como lugar sem nome Tô no caminho do plantão julgar Pra ficar sonhando depois que acordar Tô no caminho do plantão julgar Pra ficar sonhando depois que acordar Pra ficar sonhando depois que acordar Legenda por Sônia Ruberti